Ah, por favor, vai se ferrar. Isso não é jeito de uma moça falar. O quê? O quê? Agora você está confundindo meu gênero? Me chamou de moça. Então, o que você é exatamente? Não é da merda da sua conta. O que você é? Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. A gente passou do nível você precisa afirmar a minha ilusão mental pra você precisa adivinhar qual é a minha ilusão mental e aí afirmar ela. Olá, galera. Aqui é o seu amigo muçulmano. E vocês estão prontos para mais um meme da turma? Que é basicamente um quadro que a gente tem no canal onde vocês me enviam os memes que fizeram com que os vossos coraçãozinhos sofressem de cringe. Sofressem por falta de lógica, falta de moral e decência. Então compartilha esses memes comigo no Instagram L de Lógica. E pra começar, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal. Você namoraria com uma pessoa trans? Se não, você faz parte do problema. Então se inscreva no canal. Agora, um assunto polêmico. Não tinha nem como eu não tocar nesse assunto. Foi uma coisa que o mundo inteiro comentou. E como é que foi pra você que estava no auge da carreira? Um cara super bem sucedido? Um jogador comentado no mundo inteiro? Ih, caramba. Vai falar do escândalo trans? Vai falar do escândalo trans quando o adulto é ferrado. Sei lá, com mulher. Mas com uma mulher que você quisesse atrás de você. Aí você vai e pega... Mano, qual que vai ser a desculpa que ele vai usar pra isso, cara? Tipo, não, aqui é atacante, mano. Aqui é atacante, mano. Você vai e pega as suas coisas e muda pra São Paulo. E ainda num time como Corinthians. Tá. Meu Deus, mano. Nessa daí, o Ronaldo, ele escapou. Mas teve uma outra que ele não escapou não, hein? Ronaldo, você teve relação com os travestis? Não, não tive... É... Relação. Não? Por que, mano? Por que? Será que é só porque era trans? Não, não, aí seria fóbico, né? Seria fóbico, mano. Não pode. Onde já se viu homem tendo preferência? Não, 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 não. Um homem escolhendo com quem ele vai ter relações sexuais. Não, absurdo. Porque... Na hora que eu percebi Que não era o que eu buscava Eu tirei meu time de campo. Ah, 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 ah! Ai, mano, nem ferrando, cara. Mano, até pra dar entrevista sobre o escândalo do trans O maluco fala igual jogador de futebol, mano. Não, não, nós tentamos entrar no campo O professor falou pra conseguir a vitória ali Mas tinha muitas bolas no campo Então eu tirei meu time de campo. Você sabe alguma piada boa? Ah, igualdade de gênero. Oh, oh, oh. Essa é uma piada boa mesmo. Oh, não. O que disse? Oh, não. Você pode, por favor, repetir isso, número um? Eu acho que você ouviu o que eu disse. Oh, meu Deus. Mano, olha a cara da feminista, mano. O número um já escapou, mano. Número um tá como? Obrigado, senhor, pelo livramento. Nossa, olha que machão, olha que machão. Eu não sou um homem. Ui, não é um homem. Vai se ferrar. Você vai se ferrar. Eu sou a merda de uma mulher, tá bom? Alright. Já aprendemos com o Super Aliade Que a evidência observável Ela não serve de nada. O que define se uma pessoa é um homem ou uma mulher É simplesmente a auto-percepção daquela pessoa. Com certeza. Pá, vocês vão dizer que vocês não olham pra essa pessoa E vocês não acham que é uma mulher. Vocês não veem uma mulher? Nossa. Eu estou amando essa ideia de igualdade de gênero. Olha, ela está lá fora removendo a neve da garagem E eu estou na cozinha cozinhando o Waffles Uma garota luxuosa. É, mano. Aí chegamos a outro assunto, mano. Esse papo de igualdade de gênero aí, mano. Eu não sei por que tem diferenças de gênero e blá blá blá. Mano, é tudo igual, cara. É tudo igual. É tudo igual. Não tem nada que um homem consiga fazer Que uma mulher não consiga fazer Elas são fortes Elas são empoderadas Isso é um problema. Eu literalmente não consigo abrir. Tá, a primeira tentou como nunca Falhou como sempre Mas agora vai vir a aliada Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo abrir Caraca, parece que você estava tendo um filho aqui Parece que você também não consegue Pera, eu sou muito forte Nós não conseguimos abrir esse pote Bora ver se o Scott consegue Eu sou mais forte que o Scott Deixa eu ver Essa cara, mano Essa expressão facial É a expressão facial de Anos estudando feminismo E ele mentiu pra mim Por que que o cara consegue abrir o pote Ou não Bem, galera É algo chamado Biologia Um homem menos homem Se ele não consegue trocar um pneu furado Sim, absolutamente Sim Então, uma mulher menos mulher Se ela não souber cozinhar Spoiler Elas falam que não, hein Mas essas são feministas São as mulheres modernas O resto das mulheres As mulheres de verdade Que não querem ser iguais aos homens Essas mulheres são incríveis Principalmente as que acompanham esse canal São beise de verdade Cody é cego e autista Se você riu dessa piada Isso significa que você é parte do problema Então se inscreva no canal Pro tiozão em casa Isso não é uma montagem, tá bom? Isso não é uma montagem Isso daí não aconteceu Não aconteceu, galera É uma montagem É uma piada Maldito século XXI Eu sou preto Eu sou descendente de japonês e italiano Eu sou indígena Mas e você? Quem é? Eu sou vasco Até morrer Oi! Uma preta Sou vascaíno Mano, me pegou de surpresa isso daí Porque eu jurava que ia aparecer o cara falando Eu sou universal Vocês estão ficando muito bons na arte dos memes Freaky negão ali no final Bravo, mano É o shape do maluco Acreditem nos seus sonhos Tudo é possível Eu não consigo me ver saindo com o cara branco Isso é contra a raça dele Isso é mais sobre a minha linhagem sanguínea Pra mantê-la pura e negra Talvez se eu quisesse... Aqui está Vocês ouviram isso? Mais uma vez pra vocês notarem A minha linhagem sanguínea Pra mantê-la pura e negra Mano do céu, cara Eu sei que pra todo mundo nesse canal aqui Já fica claro que isso daí é ismo forte, tá ligado? Mas pra um militante isso daí não é ismo não Imagina se um cara branco falasse palavra por palavra que ela acabou de falar Imagina se perguntasse isso pra um cara branco Tipo, por que você não sai com uma mulher negra? E o cara branco responde bem É porque eu tô tentando manter minha linhagem sanguínea pura Mantê-la branca Eu sou orgulhoso de ser branco Eu quero que minha linhagem seja branca E por isso eu não saio com mulheres negras Exatamente isso, mano Você fica pensando E se... Aí segundo os progressistas Porque eu sou PHD em progressismo Não posso dizer Aí sim eles falam Não, não, não Porque tem que ter toda uma razão estrutural É porque os negros sofreram Não, mano Ismo é ismo, mano Independente de qual lado venha Se você julga uma pessoa Simplesmente por causa da cor da pele dela Seista E acabou Eu ligo pra minha linhagem sanguínea Sou orgulhoso de ser branco Ela disse exatamente a mesma coisa E todo mundo tava tipo É, de boa Entendo Pessoas brancas não tem liberdade de fala Mas relaxa, galera Progressismo vai vencer tudo isso Com a auto-percepção E auto-identificação Acabei de ir pro banco Pra sacar um milhão A atendente disse Você não tem um milhão Aí eu disse Mas eu me identifico como milionário Me dá meu dinheiro Aí eles chamaram segurança E me chutaram pra fora do banco Acontece que só porque você se identifica como algo E realmente acha que é verdade Isso não significa que outras pessoas Têm que acreditar em você Que surpresa O que? O que? Pera Eu achava que todo mundo era obrigado A afirmar a identidade de gênero E das outras pessoas Ou elas eram fóbicos Caraca Isso quer dizer que se alguém diz pra mim Que é um lobo Eu não preciso acreditar Que aquela pessoa é um lobo Ah, lógico Que você tá exagerando Mas será que tô? Eu tenho 27 anos E sou uma mulher trans Tenho espírito de loba E sou uma membro da comunidade furry Quando e como você descobriu Essa sua loba interior? Provavelmente com uns 10 ou 11 anos E vocês aí falando que Crianças não conseguem decidir o próprio gênero Vamos ver a explicação complexa Pelo qual este lobo Descobriu que era um lobo Eu estava assistindo um anime sobre lobos E então Eu vi o lobo correndo pela tela E então eu pensei comigo mesma Nossa, sou eu? Mano, e vai ter dinossauro conservador Dizendo que essas pessoas Não conseguem decidir o próprio gênero Que é tudo invenção na cabeça delas Olha que explicação mais linda e madura De como uma pessoa de 10 a 11 anos de idade Conseguiu descobrir o seu gênero Incrível Você já passou tempo com os lobos biológicos? Sim Isso parece perigoso Qual foi o contexto? Então, eu já fui voluntária em uma reserva E também já visitei várias outras reservas de lobos Você consegue se comunicar? Com os lobos? Ah, bem Se eu consigo ter uma conversa Como a que estamos tendo agora Obviamente não Mas se eu consigo ler a linguagem corporal deles E depois responder adequadamente Seus comportamentos não verbais Sim Basicamente Eu consigo fazer tudo que um humano consegue fazer Sim Eu consigo fazer o que os lobos conseguem fazer? Não Cara, tem alguma coisa errada aí, mano Tem alguma coisa errada aí É quase como se essa pessoa não fosse um lobo E como ela se identifica meio que não importa Para a realidade? Você seria capaz de nos dar um exemplo dessa comunicação de lobo? Não Eu não estou confortável fazendo isso Ok, de boa Mano, o pior de tudo é que eu já estou tão deep na militância já, mano Que eu já vi vídeos desse lobo uivando, mano Eu já vi, cara Se vocês pedirem nos comentários Eu vou trazer um documentário inteiro Sobre essa mina Mini Lobo Por que você quer que eu vá embora? Essa aqui não é uma escola paga com dinheiro público? Quem disse isso? Foi o professor Quem é esse? O professor ali Ah, você está falando por ele Porque ele não consegue falar, né? Eu achava que ele era um homem bem educado Vocês são tudo idiota Eita caramba Tática da militância, mano Sem argumentos, parte para agressão Tá Isso é tudo Você é um fóbix Tenho que ir embora O que me faz um fóbix? Senhor Senhora Eu não errei seu gênero, né? Ah, por favor Vai se ferrar Isso não é jeito de uma moça falar O quê? O quê? Agora você está confundindo meu gênero? Me chamou de moça Então O que você é exatamente? Não é da merda da sua conta O que você é? Meu Deus, mano Meu Deus, cara A gente passou do nível Você precisa afirmar a minha ilusão mental Pra Você precisa adivinhar Qual é a minha ilusão mental E aí afirmar ela Progressismo Mas você disse que eu errei seu gênero Como eu vou saber de que gênero você é Se você não me diz? Ah, olha que lindo Aí a Aliade foi ali ajudar ele E eles ficaram só conversandinho entre eles Nossa, que lindo Táticas de debate Vocês dizem que toda mulher é inocente Vocês estão me chamando de misógino Eu não sei qual que é o reverso disso Mas o oposto da palavra Mas vocês são super feministas Ou alguma coisa assim Sim, sim, eu sou mesmo Viu? Sim Ela é Ela é Sim, eu sou mesmo Então, só pra dar um contexto pro guri Essas feministas Elas estavam defendendo que Todas as mulheres são inocentes Acredite em todas as mulheres E o cara tava falando que isso deu um exemplo de misandria Um exemplo de ódio aos homens E tava falando que elas odeiam homens E daí ela tava falando Não, sim, eu sou uma super feminista mesmo Eu sou uma feminista Isso é óbvio Então me fala Por que vocês são diferentes de mim? Porque pra começar Eu não sou misógino Misógino é alguém que coloca as mulheres pra baixo E eu exalto as mulheres ao seu divino papel Mulheres devem ser mulheres, não homens E toda vez que alguém diz que mulheres são iguais aos homens E fazem as mesmas coisas que os homens fazem Vocês estão abusando e denigrindo o termo mulher Exatamente, mano Mas é como eu sempre digo nesse canal Mulheres são incríveis Não as feministas As mulheres são incríveis Porque elas pegam o papel divino delas Que elas sabem que ninguém mais pode E elas transformam tudo ao redor delas Elas transformam uma casa em um lar Elas transformam meninos em homens Elas transformam a sociedade Elas educam a próxima geração Cara, elas são incríveis, mano Mulheres são únicas Apropriadas e especiais Feitas por Deus de forma maravilhosa Eu apoio as mulheres Então eu não sou misógino Eu não coloco as mulheres pra baixo Como vocês fazem Dizendo que elas podem ser homens Mulheres são especiais E nenhum homem pode simplesmente se converter E virar mulher hoje Vocês estão diminuindo mulheres Dizendo isso Mano, olha o cara exaltando as mulheres E enquanto isso as feministas estão fazendo o quê? Estão dando risada na cara do maluco Porque na realidade a maioria das feministas A gente já sabe que feminismo é qualquer merda Mas a maioria das feministas Elas realmente acreditam que os homens são superiores E por isso que elas têm esse anseio De quererem ser igual aos homens Eu sou pró-mulheres Eu sou pró-mães Eu sou pró-esposas Eu também sou pró-mulheres Então eu sou pró-mulheres Eu sou uma mulher Mas você acabou de dizer Você acabou de dizer Que todas as mulheres são inocentes Eu disse que mulheres são inocentes Porque as mulheres são vítimas do sistema Sistema que foi construído contra a gente Por isso somos contra o pertercado Então obviamente isso daí vai resultar Em uma prostituta Que não tem condições de sustentar suas crianças Absolutamente sem dinheiro E não sabe de onde vai vir a sua próxima refeição Elas vão ter desordens mentais Porque elas não sabem se o homem está traindo elas Porque essa é propaganda Essa é propaganda Então temos que ser pró-mulheres Sem outras opções Sim, com certeza É algo observável Hoje nessa sociedade patriarcal que nós vivemos Tudo que você vê na rua São prosts que não conseguem alimentar os seus filhos E que estão sendo traídas pelos maridos o tempo todo Fontes, confia A realidade Mais de 80% das decisões Dos consumidores Ou seja Para onde vai o dinheiro São feitas por mulheres Então aqui nos Estados Unidos 80% do que é gasto nas casas É decidido pela mulher É simplesmente isso Então você falou que eu sou misógino Mas tem outra palavra Que eu acabei de procurar Que se chama Missândrica Missandria É o preconceito ou ódio contra os homens Então você acha que é inocente Mas não é O problema com o que você disse É que você denegriu mulheres A tal ponto Tipo por causa dos homens isso Por causa dos homens aquilo Tipo eu não consigo sair dessa situação Por causa do patriarcado Sabe Eu sou apenas essa mulher indefesa E sabe Tipo os homens Eles nos subjugaram Sabe Eu acho que mulheres são maiores do que isso Mano Dá pra ver que as feministas Elas são tão perdidas Que tem uma mina fazendo não com a cabeça Tipo não concorda com o que o cara tá falando E tem outra mina dizendo que sim É exatamente isso Que ela concorda Nem elas sabem Que elas defendem Mas eu acho que aqui ficou claro Feministas A maioria delas Elas realmente veem a mulher Como um ser inferior ao homem A mulher é sempre indefesa Oprimida Vítima Enquanto conservadores E pessoas que não são feministas Sabem que a mulher tem um papel exclusivo dela O homem tem um papel exclusivo dele E ambos se complementam Mesmo sendo diferentes Mas vem cá Por que que você é feminista? Porque eu acho que As mulheres passaram muito tempo Sem dinheiro Direito nenhum Os direitos são muito É recém conquistados E também terão o direito de igualdade Não serem abusadas De ter o trabalho que elas quiserem De terem direito a ajudar Mas isso aí Tudo depende de vocês Novamente Uma mentalidade vitimista As mulheres são vítimas São indefesas São oprimidas E no outro lado Você tem um macho escroto Dizendo tipo Só depende de vocês Vocês podem fazer o que vocês quiserem Se vocês tiverem postura de mulheres Ninguém vai incomodar vocês Você não precisa ser feminista Mas o que seria postura de mulheres? O que é ser uma mulher? Você sabe o que é ser uma mulher? Qual é a função dela aqui no nosso mundo? Ela é feminista Com certeza ela sabe Porque ela passa o dia pensando nas mulheres A biológica é reproduzir E ao ser confrontada com essa pergunta Tão profunda Que abre um leque de possibilidades Ela recorre ao que ela diz ser A função biológica da mulher E então toma uma aula De um tiozão de bar Não é só reproduzir É educar a próxima geração de homens Fazê-los ser Digno Soberano Masco Homem Decente Inteligente Trabalhador Mano que vergonha da feminista Essas coisas Respeitador Isso faz parte da mulher Eu fui educado pela minha mãe Minha mãe não era feminista Era feminina E demais feminina Minha avó também feminina É Bem eu acho que tá claro né mano Que até um tiozão de bar Mano consegue debater O que é ser uma mulher Qual os papéis de uma mulher Com mais profundidade Do que uma feminista Tchau Tchau